Auto News, oferecimento Ford Focus Fastback, um carro para quem gosta de carro. Nova Estrada, é mais do que você espera. Up TSI, 1.0 quando abastece, TSI quando acelera. Olá, tudo bem? Feliz e animado? Pois é, estamos começando mais um Auto News com muitas novidades, testes e matérias que ajudarão você a cuidar melhor do seu carro. Veja o que preparamos para hoje. João Foschini foi a São Paulo participar de uma feira de carros antigos. Alinhamento, saiba mais sobre isso no Minuto do Pneu. Veja os cuidados para manter o ar puro dentro do carro. No nosso Papo de Oficina, testamos o Sandero RS, um apimentado hatch que acelera forte. Esse é o Auto News que começa agora. Vamos começar com o SUV, que é um verdadeiro esportivo. Conheça o nervoso Porsche Macan GTS. A Porsche apresentou o Macan GTS, uma versão com detalhes mais esportivos no visual e motor com 20 cavalos extras. A novidade está disponível na Alemanha, com preços a partir de 73.400 euros. Cerca de 315 mil reais numa conversão direta. No Brasil, o lançamento do modelo está previsto para a segunda metade do ano que vem. Mas os preços ainda não foram definidos. Sob o capô, um motor 3.0 V6 biturbo, que rende 360 cavalos e 51 quilos de torque, sempre ligado a um câmbio de sete marchas e dupla embreagem. Dados de fábrica apontam aceleração de 0 a 100 km por hora em apenas 4,8 segundos. Além de acelerar forte, o Macan GTS também é muito bonito. Vamos agora falar de carros antigos com o João Fuschini, que visitou um encontro no Sambódromo Paulista. Bom pessoal, eu estou aqui no Sambódromo em São Paulo e eu li que tinha uma feira de carros antigos hoje aqui e eu vim dar uma olhada já que era perto do Salão Duas Rodas e a gente já está por aqui. Bom, no anúncio dizia vários carros da década de 90, mas eu já vi de tudo um pouco aqui. Até Ferrari, Porsche e além da saudosa Kombi, Fusca e vários outros clássicos. Bom, eu vou tentar entender o que está acontecendo por aqui, mas de cara eu já te digo que eu estou gostando muito. São Paulo tem muitos eventos de carros antigos e esse aqui é o mais antigo e um dos mais tradicionais. Esse evento que acontece aqui no Sambódromo do Anhembi há 13 anos. Ele acontece toda terça-feira aqui no Sambódromo e a gente realiza aproximadamente 40 eventos por ano. Cada um deles tem um tema diferente. Para quem é fã de Fusca, para quem é fã de Opala, Landau, Galaxy, carros antigos nacionais importados, a gente costuma mesclar um pouco e cada terça-feira tem um tema diferente. Essa noite aqui é a noite dos anos 90. Qual que é a ideia dessa noite? Nós vimos que existem muitos carros antigos no Brasil, tem Fusca, tem Opala, Landau. Só que existe uma categoria de carros antigos que ainda não são carros tão clássicos, porém já são colecionáveis. Então nós mudamos e incorporamos na grade aqui do Auto Show esse tema que é a noite dos anos 90. Então aqui na pista, vocês estão vendo, tem carros fabricados entre 1990 e 1999 nacionais importados. Ali, por exemplo, a gente tem uma GMC Safari, que é uma van americana, fabricada em 1995. Ao lado de um Miura, que é um esportivo brasileiro, aquele de 1990. Também do lado aqui um Fiat Uno 1.5 R. Foi uma versão esportiva do Fiat Uno, 1990. A gente tem os primeiros modelos Civic que foram importados para o Brasil. O Civic chegou em 1992. Mas do outro lado, a gente encontra o Ford Versalhes, que era um carro fabricado pela Ford quando tinha um acordo com a Volkswagen, chamava-se Auto Latina. E ela fabricou entre 92 e 96 o Versalhes. Também tem o Santana, todo mundo conhece. O Renault Twingo, que é um carro muito importante ali dos anos 90, fabricado na França, em vários países. E aqui no Brasil, os modelos eram importados para cá. Hoje nós temos aproximadamente 150 carros expostos aqui. E lá no outro lado do sambódromo tem a área de carros modificados, que são os carros tunados. Rebaixado, customizado em geral, para quem gosta de deixar o carro com a sua cara. Nós estamos em São Paulo. Em Campo Grande é muito comum a gente ver saveiros como esta rebaixada. Mas Up, com motor TSI rebaixado. Você já tinha visto? Bom, nós vimos que aqui é uma feira de carros antigos. Mas como eu falei no começo, tem carros também que não são tão antigos assim. Olha só, você pode ver, temos uma Ferrari, um Porsche, um Dodge Challenger e um Camaro Amarelo. Esses aqui de antigo não tem nada, né? Então, aqui virou uma mescla de tudo. Desde Up TSI rebaixado, Cadete, carros antigos, Fusca, e esses importados aqui, que se você quiser, você pode pagar uma quantia em dinheiro e fazer um test drive com eles. Quem vai visitar São Paulo não pode perder Auto Show Collection toda terça-feira aqui no Sambódromo do A&B com todos os convidados. Então é isso. Essa foi a exposição de carros antigos, dos anos 90, importados e tudo quanto é tipo de carro. Eu, se estiver colando aqui por Sampa e for terça-feira, eu vou aparecer aqui de novo. E você deveria fazer isso também. Um abraço, até a próxima. Esses clássicos são bonitos e ajudam a contar a história de nossa indústria. E agora, chegou a vez do Minuto do Pneu. Minuto do Pneu. Oferecimento Speed Pneus. Sua loja Michelin em Campo Grande. É, e hoje nós vamos falar sobre o balanceamento. André, a gente costuma observar nos pneus pequenos chumbos que ficam colados nas rodas. Para que serve isso? Então, Paulo, o chumbo, que é o que a gente chama de balanceamento do pneu, ele é feito para deixar, no caso, uniforme o peso do pneu. A gente tem aquela impressão que o pneu e roda são 100% redondos. Mas, muitas vezes, ao encaixar o pneu na roda, ele não roda 100% redondo. Às vezes, ele fica um pouco ovalizado. E o chumbo é colocado justamente para que ele compense o peso do pneu e fique rodando certinho para que não vibre o veículo, até para que não danifique itens como suspensão do veículo. Porque o veículo desbalanceado, ele não afeta só a dirigibilidade do carro. Ele pode afetar outros vários componentes de suspensão, entre outros. Geralmente, esse serviço é feito junto com o alinhamento, né? Olha, normalmente, normalmente, quando se vai fazer um alinhamento, o ideal é sempre fazer balanceamento. E, muitas vezes, até no balanceamento é onde a gente identifica a necessidade se é ou não preciso fazer um rodízio de pneus. Nas rodas de ferro, a gente observa esse chumbo pelo lado de fora. Já nas rodas de liga leve, aonde que ficam esses pesos? Então, Paulo, hoje, é possível, até nas próprias rodas de ferro, fazer um balanceamento com chumbo colante na parte interna da roda que, muitas vezes, nem aparece. é que, no caso das rodas de ferro, é mais visto e mais feito, realmente, o chumbo por fora porque ele dá uma qualidade melhor no balanceamento. Mas, nas rodas de liga leve, hoje em dia, se você for ver, você não verifica, muitas vezes, dependendo do estilo do desenho da roda, que esse pneu está balanceado, que essa roda está balanceada porque ela fica interna, fica escondida. Agora, isso é bom fazer de quanto em quanto tempo no veículo? Olha, isso depende e varia de veículos para veículos. Na linha Passeio, hoje, passeio um veículo comum ou um veículo sedã ou um veículo até de alta performance, a gente recomenda de 5 a 7 mil quilômetros no máximo. Um veículo utilitário, uma caminhonete, uma picape, um veículo SUV, de 7 a 10 mil quilômetros no máximo. Ou, lógico, se você cair em um buraco, o carro não está legal, antecipar. Sempre você fazer uma previsão periódica no seu serviço para que o veículo rode certinho e não tenha problemas futuros. Minuto do Pneu Oferecimento Speed Pneus Sua loja Michelin em Campo Grande Daqui a pouco, saiba como cuidar do ar-condicionado do seu carro e ainda hoje, o teste com o apimentado Sandero RF. Já voltamos? Você espera. Você não espera. Você espera. Não espera. Espera. Não espera. Espera. Não espera, não. Ah, mas não espera mesmo. Nova Estrada 2016. É tudo o que você espera. E não espera de uma picape líder. Crianças devem andar sempre presa em seus assentos dentro do carro, né? E tem um dispositivo que ajuda muito nisso, o Isofix. Recentemente, o Inmetro estabeleceu critérios para a certificação das cadeirinhas infantis Isofix. Mas o que é o Isofix? Bom, é um padrão internacional de fixação para cadeirinhas infantis em automóveis. Ele exige que o carro já saia de fábrica com pontos de ancoragem específicos para esse sistema. A Ford escolheu o EcoSport para mostrar a importância desse investimento para a segurança das crianças a bordo dos carros. Uma criança não é um adulto pequeno. A resistência de sua estrutura óssea é muito menor do que a de um adulto. Então, ela precisa de um cuidado todo especial para ser transportada em veículos. O ideal é que ela seja transportada no banco de trás com a cadeirinha apropriada ao seu peso e tamanho. As cadeirinhas de crianças são divididas em quatro grupos principais de acordo com o seu peso e altura. Grupo 0 até 10 quilos. Grupo 1 até 18 quilos. Grupo 2 até 25 quilos e Grupo 3 até crianças de 36 quilos. Atuo na área de segurança veicular e segurança no trânsito desde 1992. Participei ativamente na criação e revisão da norma de cadeirinhas de crianças. Atuo também como consultor para o fabricante dessas cadeiras e também para o Inmetro. E hoje, eu atuo no campo de provas da Ford e Tatuí na área de controle de tráfego e segurança das pistas. Estou muito feliz em poder passar essa experiência no transporte de crianças em veículos para vocês. O sistema Isofix foi criado originalmente na Europa e hoje já está disseminado pelo mundo. Ele é o mais seguro porque a sua fixação é feita diretamente na estrutura do veículo. Eu vou mostrar para vocês como funciona. O sistema Isofix é muito fácil de instalar. Basta fixar essas hastes nos ganchos existentes no carro. A fixação é feita através dos ganchos estruturais. Esta é uma cadeira Isofix do Grupo 0 para crianças até 13 quilos. Ela é resistente, segura e confortável. Como esta cadeira deve ser montada para a traseira do veículo para evitar que ela tome no caso de uma colisão frontal ela tem um sistema de apoio que consiste nesta haste telescópica que vai até o chão do veículo. Esta é uma cadeira Isofix do Grupo 1 para crianças até 18 quilos. A diferença principal é que ela é montada para a frente do veículo. Estes são os cintos que fixam a criança na cadeirinha. Eles têm um sistema de proteção no qual as duas hastes devem ser unidas para poder ser fixada no fecho até ouvir o clique. É extremamente importante adquirir cadeiras somente certificadas pelo Inmetro que podem ser identificadas por este centro. Com o calor que tem feito nos últimos dias não é só você que precisa de cuidados. Seu carro também. Vamos falar hoje de limpeza do ar-condicionado. As nossas temperaturas têm chegado facilmente a quase 40 graus em nossa região. Para enfrentar isso nada melhor do que um bom ar-condicionado dentro do carro. Mas para que isso seja feito com segurança e não comprometendo a sua saúde é necessário que você observe alguns cuidados com a limpeza deste sistema. E hoje nós estamos aqui no Dias Auto Center para falar deste importante detalhe a limpeza do sistema do ar-condicionado. A questão do ar-condicionado é, em primeiro lugar, manter o veículo limpo. A parte interna todo o banco, os carpetes, o tapete do carro limpinho. E, em segundo lugar, o filtro do ar-condicionado que é um item eu não diria até de segurança, mas questão de saúde pública. Porque parte do nosso tempo hoje nós vivemos dentro de um veículo. Isso com o ar-condicionado ligado. E ali no filtro é onde se aloja as bactérias, fungos, sujeira, folhas. Na nossa região, Paulo, era típica a questão de folhas. Nós deixarmos o carro embaixo de árvores. Essas folhas caem, vão para a caixa de ar-condicionado, chove, molha, umedece. É aí onde elas criam os fungos e as bactérias e proliferam para dentro do carro. E no dia a dia você está com o ar ligado e inalando esse ar-condicionado que você pensa que está limpinho, mas ele está proliferado, cheio de bactérias e fungos. Então nada melhor do que fazer uma boa limpeza, higienização com ozônio é o que nós fazemos. E como é que o motorista pode perceber que o seu ar-condicionado está com esse tipo de problema? Bem, Paulo, para perceber que o ar-condicionado tem um... o filtro está vencido, o momento que você ligar de imediato aquele primeiro arzinho que sai, ele sai com odor. Odor muito forte. isso aí é o índice de que fala assim, ó, está indicando que o ar-condicionado está com o filtro vencido. Tem que substituir o filtro e higienizar o carro. Agora, mesmo que a pessoa não perceba esse cheiro, você tem um período para fazer isso, não dá para esquecer que esse componente existe. Então, o que você indica de tempo para fazer uma revisão, para saber se esse componente importante, que é o filtro, ele está ou não comprometido? Paulo, existem regras que o fabricante determina que são um ano para o filtro de ar-condicionado. Mas isso é típico, é característico da nossa região que aqui tem muito pó e folha, sujeira. Então, eu recomendo seis meses. Quer dizer, então, se o ar estiver gelando pouco e o fluxo do ar estiver diminuído, pode ser problema também do filtro, né? Sim, pode ser problema no filtro, porque se o filtro obstruir a sucção de ar, ele vai também jogar menos ar e a pessoa vai perceber que tem perca de potência no ar-condicionado. Não é do gás, e sim da sujeira no filtro. E quanto tempo demora esse serviço? Às vezes a pessoa está passando, a gente viu aqui, observou a troca aqui num automóvel um Toyota Corolla e foi muito rápido. As pessoas, às vezes, acham que a manutenção é dispendiosa e demorada. Quanto tempo demora essa manutenção e qual o seu custo? Bem, Paulo, a questão do tempo é rápido. Um período de meia hora, quarenta minutos, nós limpamos, trocamos o filtro e higienizamos com o zônio. E o custo disso hoje, em média, com o filtro, já 80, 120 reais, já higienizado com o filtro novo. O que você já achou de curioso num filtro desse sujo? Ah, Paulo, sim, parece curiosidade, mas temos um cliente que veio e reclamou que o ar dele não funcionava, estava parando o ar. Quando eu desmontei, tinha, infelizmente, um ninho de rato, que o rato pegou sujeiros, o quintal dele levou e foi lá no filtro e fez o ninho de rato. Isso é verídico. E se você quer dar uma geral no sistema de ar-condicionado do seu carro e ficou interessado e preocupado com essa matéria, dá uma passada em uma das quatro oficinas participantes do nosso Papo de Oficina aqui no Auto News. Serviço de qualidade e ótimo preço. Daqui a pouco, depois do intervalo, o teste com o Sandero RS, um verdadeiro esportivo. Já voltamos. Introducing o Ford Focus Fastback, a nova categoria de carro, a Fastback. Chegou o Ford Focus Fastback e um carro para quem gosta de carro. You can't test a machine like this with a quick spin around the block. Chocolate que emagrece. Um chocolate que emagrece e ainda não conseguiram inventar. Mas juntamos o que também parecia impossível. Economia e uma potência absurda. Chegou o Up TSI com 105 cavalos. Nossa equipe, que também é apaixonada por miniaturas de carros, criou uma página no Facebook a Mini Autos Mania, que tem por objetivo reunir colecionadores de todo o estado para um grande evento que está sendo cuidadosamente planejado e que será o primeiro deste tipo em Mato Grosso do Sul. Se você também curte esse mundo dos mini automóveis, acesse a nossa página, mande suas fotos e compartilhe. E se você curte o Instagram, criamos também a nossa página lá, a Mini Autos Mania, onde você pode mandar a foto do seu pequeno grande veículo. E tem mais novidades vindo por aí. Fique ligado aqui no Auto News para saber mais. E chegou a hora de acelerarmos o esportivo da Renault, o Sandero RS, testado por nosso diretor, Paulo Cruz. Bom, o nosso teste de hoje é a bordo de um carro esportivo, esportivo de verdade. Eu costumo dizer que no mercado brasileiro a gente tem muito pseudo-esportivo, muito pseudo-off-road. São aqueles carros que têm apenas uma roupagem que empresta aquele ar esportivo e às vezes que empresta aquele ar aventureiro. Só que o Sandero RS é sim um carro esportivo. É o primeiro modelo da RS feito pela Renault fora da Europa. Então esse carro realmente tem pedigree. Ele foi homologado por essa divisão esportiva da marca francesa para ser fabricado no Brasil. Isso é até um privilégio nosso de ter esse primeiro RS fabricado fora do velho continente. Esse carro é equipado com motor 2.0 de 16 válvulas bicombustível que rende 150 cavalos quando abastecido com etanol. O desempenho é bem forte. Ele chega a 202 km por hora. É claro que aqui no nosso teste a gente não consegue fazer isso. Mas dá só uma olhada no lançamento desse carro onde a gente pôde testá-lo num autódromo e aí sim acelerar com força. O RS mantém algumas qualidades do restante da família como por exemplo o espaço interno. O porta-malas é até razoável cabe 320 litros de bagagem. E essa versão que eu achei muito bacana principalmente no interior são os detalhes em vermelho. Ele tem vários pontos vários detalhezinhos que impressam esse ar mais esportivo para o carro. O único opcional desse carro são as rodas de 17 polegadas que custam R$ 1.000 a mais. O preço dele é de R$ 58.880 R$ 6.000 a mais que a versão Stepway e eu acho que essa aqui entrega mais. Os seus concorrentes são o Ponto de Jet que custa R$ 68.150 ou seja quase R$ 10.000 a mais. E claro a gente não podia deixar de citar o Up TSI que custa a partir de R$ 43.490 não é um esportivo na sua essência mas também tem uma tocada bem bacana. O novo motor do Up deu sim uma pegada mais forte para o carrinho. O consumo do carro eu achei alto no nosso teste é claro que como a gente está testando o carro a gente acaba cutucando um pouco mais o pé do acelerador e essa versão realmente ela pede isso ela tem uma aceleração muito legal mas marcou 6.2 na gasolina eu achei que podia ser um pouco melhor eu acho assim que se você andar mais comedidamente com mais tranquilidade essa média vai aumentar com certeza dá para a gente fazer num teste eu estou aqui numa estrada vicinal praticamente deserta nesse horário é dar uma arrancadinha com o carro tá a gente vai ver como é que se comporta aqui o giro do motor vamos lá ó barulhinho legal subindo o giro ó está cortando o giro ele corta o giro em 6.000 ele sobe muito rápido o giro até 6.000 aqui em terceira marcha já estamos a 110 120 em quarta quer dizer vamos parar por aqui só para mostrar para você você viu que o barulho invadiu um pouco aqui o nosso papo mas o carro realmente tem uma pegada esportiva ele acelera mesmo é um 2.0 muito forte para o peso do carro vale a pena testar esse carro aqui você que quer conhecê-lo de perto temos aí a concessionária Buritis em Campo Grande interior de Mato Grosso do Sul temos também em Mato Grosso uma concessionária que preza aí pelo atendimento de qualidade então fica a nossa dica se você quer um carro com essa pitada mais esportiva esse tempero mais apimentado o Cadeiro RS é uma boa opção vale a pena conhecê-lo eu também andei e gostei muito do Sandero RS achei o modelo um pouco masculino mas é bem gostoso de dirigir bem vamos ficando por aqui mandando nossos abraços para Carol e Alexandre do Grupo Enzo para a turma do 10CM e para Antônio Cuia tenha um dia abençoado e até o próximo AutoNews tchau AutoNews oferecimento Ford Focus Fastback um carro para quem gosta de carro Nova Estrada é mais do que você espera Up TSI 1.0 quando abastece TSI quando acelera Ficora acontecimento Jors 10 20 em 17 22 21 21 20